Tá querendo me pegar, é? Vai, tenta a sorte. Surpresa, idiota! O meu quarto é um cara que já tá em pedaços. Isso não faz parte do plano. Ah! 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 Então você quer morrer primeiro. Que assim seja. Parabarahô! Ah! 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 Se lascou! Se lascou! Dá-me! Escaxotes! Escaxotes! Maldição! O que fizeram comigo? Virou cotoquinho! O One Piece nunca será seu! Você é apenas um garotinho, triste e solitário, usando chapéu de outro homem! Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou Monk de Luffy. E eu vou ser o rei dos piratas. Como? Como? Não! Não, 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 não! Espera, 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 espera! Açúcar! Açúcar!